Gutenberg da Silva Sampaio foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira na Avenida José Teste Sobrinho, no distrito de São Rafael, no interior da cidade de Linhares. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o crime aconteceu após um desentendimento, por causa de uma vaga de emprego numa lavoura de café da região. Ainda segundo a PM, o suspeito não concordou com o recrutamento feito pela vítima. José Aparecido Cesário de Jesus, segundo o boletim, foi quem efetuou os disparos contra Gutenberg. José estava de posse de uma arma de fabricação caseira, calibre 12, cor preta, de cano longo. Após o disparo, o acusado percebeu a chegada da guarnição da Polícia Militar e tentou fugir do local. Os policiais militares que realizavam a patrulha preventiva na região conseguiram localizar o suspeito e capturá-lo. Ele levou um tiro na perna depois de apontar a arma supostamente utilizada para matar o trabalhador rural em direção à viatura da Polícia Militar. O suspeito foi levado para o Hospital Geral de Linhares e não corre risco de morte. A perícia foi acionada e, logo depois, encaminhou o corpo da vítima para o serviço médico legal. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares irá investigar o caso.